Pessoal, o caso do delegado da Cunha continua dando muita repercussão. Não sei se vocês viram, o delegado da Cunha foi denunciado por um vídeo de que ele supostamente faz ameaças à sua ex-companheira. Mas isso está dando uma grande repercussão. A deputada trans Érica Hilton fez um pedido de cassação do mandato do delegado da Cunha. O Luiz Vassi fez a publicação e escreveu o seguinte. O parlamentar do PSOL denunciou o delegado à Comissão de Ética da Câmara. O deputado federal é investigado por violência doméstica. A violência doméstica mata, a misoginia mata e quem se cala frente a essa brutalidade ajuda a matar. Disse Érica Hilton. Vamos lá. Vamos colocar o nosso ponto de vista. Primeiro, todos os comentários que aqui estão, na sua maioria, estão criticando a Érica Hilton por ter feito essa denúncia contra o delegado da Cunha, principalmente por causa do partido dela, que é o PSOL. Eu sou um cara de direita, vocês sabem disso. Mas, vamos lá. Tem muitas críticas aqui ao PSOL. Mas a gente precisa ponderar o seguinte. Quem está errado e quem está certo nessa história? Porque se a Érica Hilton é uma deputada e ela foi eleita para tal, a bandeira dela é a defesa das mulheres também, e há uma denúncia de um deputado que agrediu uma mulher, está mais do que certa em fazer a denúncia na Comissão de Ética. E ali tem o devido processo legal que ele pode provar sua inocência ou não. Assim como eu falei do caso daquele deputado mineiro, que agrediu, mineiro é o sobrenome dele, parece que ele é do Rio Grande do Norte, que agrediu um membro do MBL que estava junto com a Glaise Hoffman e o Kim Kataguiri fez a denúncia dele na Comissão de Ética. O Kim Kataguiri está certo. Então, para quem aqui preferiu criticar a opção sexual da Érica Hilton ou criticar nesse sentido, eu não concordo com isso. Eu acho que o assunto aqui é sério, agressão a uma mulher é uma coisa muito séria, e o cara se diz de direita ou da conha, então tem que dar o exemplo. Espero que ele consiga comprovar sua inocência. Sinceramente, eu espero que isso seja só um equívoco e que ele realmente não tenha feito isso. Mas se fez, acho que tem que ser penalizado. E eu acho que esse negócio de ficar passando pano para quem erra, só porque é do espectro político do meu, isso não está com nada. Então, assim, eu, nesse caso aqui, acho que a Érica Hilton do PSOL está mais do que certa em fazer uma denúncia. Só que eu esperava que ela também fizesse denúncia contra a agressão, fizesse denúncia quando um outro deputado do PCdoB foi lá e se aconchegou ali, vamos dizer, se acolchou numa deputada de direita. Então, eu acho que não deveria ser uma indignação seletiva. E aqui, eu acho que ela está certa nesse caso, mas eu acho que deveria estar certa em outros casos. As mulheres de direita também importam, tá bom? Érica Hilton e, com relação ao delegado da Cunha, mesmo que seja de direito ou se diga de direita, embora eu já mostrei, ele vota 73% com o Lula, espera que ele prove a inocência, mas se não provar, deve ser cassado, sim. Esse é o meu ponto de vista. E aí, o que você pensa sobre isso? Você concorda comigo ou discorda do que eu falei aqui? Se discorda, vai ser um prazer ouvir o seu ponto de vista e o seu comentário, tá bom? Vem comigo. Olha só outro caso aqui. Eduardo Leite se declara torcedor do governo Lula e recebe vaias em evento. Matéria da 11 News. Durante uma cerimônia em Porto Alegre, na sexta-feira, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, declarou apoio ao governo Lula, do PT. Abre aspas para a fala do Eduardo Leite. Nós não precisamos pensar igual. A gente precisa apenas pensar no Brasil. E quando a gente pensa no Brasil, a gente torce a favor. Então, presidente Lula, independentemente de divergências, de diferenças pontuais que possamos ter em pensamento político, na forma de organização da máquina, esteja o que for, disse Eduardo Leite. O Eduardo Leite, ao falar essa... fazer esse discurso do lado do Lula, ele foi vaiado pelos próprios petistas, tá? Então, o próprio pessoal do PT vaiou muito o Eduardo Leite durante esse evento aqui que estava junto com o Lula. Então, assim, o Eduardo Leite hoje, com as declarações dele pro Lula, eu duvindo muito que ele ganhe o voto da direita. Também duvido muito que ele ganhe o voto da esquerda. Então, eu acredito que o Eduardo Leite, ele, sabe, nos posicionamentos dele, ele vem se enfraquecendo. Saiu pesquisas agora, e estão começando a ser liberadas pesquisas de popularidade dos governadores. Como, por exemplo, o Ratinho Júnior, do Paraná, acabou de ser aprovado agora com quase 80% de popularidade. O Tarcísio, 70%. O CAEA também mais de 70%. Eu não tenho ainda aprovação do Eduardo Leite, mas eu vou querer trazer para vocês. O Eduardo Leite vem tentando aqui se aproximar cada vez mais do governo petista, vem tentando um lugarzinho ao sol para ver se a comunidade de esquerda aceita o Eduardo Leite como um membro dessa comunidade. Não sei se vai rolar e não sei qual é o posicionamento do pessoal do Rio Grande do Sul quanto a isso. Se você for do Rio Grande do Sul, deixe o seu comentário sobre o Eduardo Leite aqui para a gente. Tá bom? Vamos lá. Matéria da Revista Oeste, pessoal. Oposição organiza ato contra cinco anos do inquérito das fake news. Se tem alguma coisa que é vergonhosa no Brasil, é esse inquérito das fake news. São poderes supremos a ministros do Supremo, em especial o Alexandre de Moraes. Matéria da Revista Oeste. Deputados e senadores de oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva organizam um ato contra os cinco anos do inquérito 4781 do Supremo Tribunal Federal, conhecido como Inquérito das Fake News. O ato está previsto para acontecer na terça-feira, às 15h, no Salão Verde da Câmara dos Deputados, conforme apurou a Revista Oeste. Na ocasião, eles devem divulgar uma nota pública à sociedade. Abre aspas. Prezados senadores, todos estão convidados para participar do manifesto contra os abusos, os absurdos cinco anos de duração do inquérito das fake news. Diz um trecho da nota divulgada pelo líder da oposição no Senado, Rogério Marinho. Vamos lá. Qual que é o meu posicionamento? Sobre o inquérito das fake news, vocês já sabem. Para mim, trata-se de uma aberração jurídica. Um inquérito que vem com suas prorrogações infinitas. É um inquérito, na minha visão, um tanto quanto tendencioso. É um inquérito que, literalmente, dá superpoderes ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, falando como jurista e advogado, eu não concordo nem um pouco com o inquérito das fake news. E com esse ato aqui da oposição de fazer um evento no Senado, no Salão Verde ali, criticando o inquérito das fake news com a nota pública de repúdio. É chover no molhado? Sim. De certa forma, é chover no molhado. Molhado. É gastar o dinheiro público para fazer um evento que não vai ter eficácia nenhuma. Mas, preste atenção num outro ponto. O governo está, hoje, muito alinhado com o Supremo Tribunal Federal. Então, qualquer medida que vise se socorrer ao Judiciário, principalmente contra o próprio Judiciário, ela não vai ter andamento no Brasil. Mas, a oposição vem tentando conseguir uma luz junto à OEA e o Tribunal Penal Internacional. Então, para uma denúncia ser feita no Tribunal Penal Internacional, igual que vocês viram, que eu falei no último editorial, ela precisa ter todos os requisitos. Você não pode desistir de lutar. Então, um dos requisitos é você, literalmente, lutar até o final. E fazer notas de repúdio, fazer audiência pública, ato contra um determinado evento, tudo isso vira prova depois no Tribunal Penal Internacional. Então, eu vejo que a oposição vem tentando, de uma maneira até desesperada, fazer isso, porque, no final das contas, a gente sabe muito bem que, aqui dentro, dentro do Judiciário, a gente não vai ter decisão nenhuma. Mas, de certa forma, essa nota de apelo público serve como prova depois de uma possível denúncia na OEA ou no Tribunal Penal Internacional. Vamos lá. E o Lula? O Lula continua falando, falando, e se afastando cada vez mais de uma possível popularidade. O Lula deu uma ordem aos ministros para aproximá-lo dos evangélicos, mas faz uma fala que o distancia dos evangélicos. Olha o que o Lula fez. Após pesquisas demonstrarem queda de popularidade de Lula entre ele e os evangélicos, o presidente dispara. O nosso Deus não é o mesmo do Malafaia. Os fiéis se revoltaram. O chefe do executivo falou sobre os evangélicos em reunião com ministros. Meu amigo, todo mundo falou, realmente não é o mesmo. Realmente não é o mesmo. Podem falar o que for. pastores evangélicos são muito criticados? Sim. Alguns com razão? Sim. Não se pode passar pano em momento algum. Tem muitos pastores evangélicos aí que o Deus deles é o bolso dos fiéis. Isso a gente sabe. Agora, uma coisa é certa. Tem pastores que se consolidam no tempo e que conseguem muitos fiéis e esses fiéis o defendem muito porque acreditam nas intenções desse pastor. E se tem um pastor que hoje vem ganhando cada vez mais adeptos e mais fiéis é o Silas Malafaia. O que o Lula não entende é que os fiéis da igreja do Silas Malafaia, os fiéis de outras igrejas que têm uma afeição ao Silas Malafaia, e quando o Lula fala que o Deus não é o mesmo, há um atrito aqui gigantesco porque há críticas muito grandes ao Lula de inclusive perseguir evangélicos, de ter crítica muito grande aos evangélicos, aos cristãos. Então, foi uma enxurrada de críticas que o Lula recebeu. O senador Magno Malta, por exemplo, fez um vídeo falando realmente o Deus não é o mesmo. O Deus do Lula é o Deus do comunismo e o comunista não acredita em Deus. O Deus de Lula, segundo falas do próprio Lula, é contra a família, é contra os cristãos. O Lula mesmo falou durante uma fala dele, falou que o que eles combatem lá no Foro de São Paulo, o que eles combatem é Deus, pátria, família, e esse discurso conservador é ridículo. Fala dele. Então, assim, o Magno Malta usou isso para fazer as críticas ao Lula. E se você pegar os comentários aqui, nessa publicação do Luiz Barsi, de 100 comentários, 105 é contra o Lula. É simples assim, por causa da fala dele. E tem até aquela campanha, né? Deixa o Lula falar. Quanto mais o Lula fala, mais ele despenca sozinho. O Bolsonaro, apesar da perseguição que o STF tem contra ele, nunca teve tanta mamata na vida dele. E você quer entender o porquê que eu estou falando mamata? O Bolsonaro não precisa falar nada. Ele não precisa criticar o Lula, não precisa fazer oposição. O Lula está se derretendo sozinho. Imagina se o Lula fizesse um governo que não fosse tão escancarado, escrachado assim, os erros que o governo vem cometendo. O trabalho que o Bolsonaro ia ter para fazer oposição ao Lula, não é? Agora ele não precisa fazer nada. O Bolsonaro nem fala do Lula. O Lula se autoderrete sozinho. Então não tem nem o que falar, né? Ele mesmo está cavando aí o seu próprio fim. E o Bolsonaro está rindo de orelha a orelha com cada fala do Lula. Por isso levanta uma hashtag aí, deixa o Lula falar. Bora lá. Para bolsonaristas, Lula absolveu o Bolsonaro ao chamá-lo de covardão. Matéria do jornal Metrópolis. Meu ponto de vista. Vocês sabem que o meu ponto de vista como jurista é no sentido de que eu não acredito na possibilidade de golpe, tá? Eu tenho alguns pontos a falar. Qual que é a narrativa? Ah, o Bolsonaro queria o golpe. E aí o comandante do exército e o comandante da aeronáutica barraram o golpe. O Bolsonaro fez uma consulta à AGU, Advocacia Geral da União, para saber se minutas que eram previstas na Constituição, Estado de Sítio, Estado de Defesa ou a própria GLO, se elas eram constitucionais e legais. A AGU respondeu que não, porque não tinha fraude nas eleições. Depois, disseram que o Bolsonaro queria dar um golpe de todo jeito e fugiu para os Estados Unidos. Vamos lá. A gente precisa entender algumas coisas. Por que eu não acredito nessa tese do golpe? Se Bolsonaro quisesse dar um golpe, ele dava uma canetada, trocava o general, o comandante do exército e da marinha, e da aeronáutica, o da marinha, segundo ele, já estava com ele, e era só fazer o estrago que ele quisesse. Simples assim. Ou você acha que se o Bolsonaro destituísse ali, o comandante colocasse outra tropa, não ia seguir o comandante? Ia seguir. E aí vem o Lula e fala, o Bolsonaro não fez nada por ser um covardão. Tipo assim. Entregou o ouro, né? Então, eu não acredito nessa tese. Mas, falo que a fala do Lula só reforça aquilo que a gente sabe. Eu não acredito em momento algum em tese de golpe em relação ao Bolsonaro. Aliados de Jair Bolsonaro avaliam que o presidente Lula absolveu indiretamente seu antecessor ao chamá-lo de covardão durante a reunião ministerial dessa segunda-feira. Em sua fala de abertura da reunião, Lula afirmou que não houve um golpe de Estado no Brasil porque alguns comandantes militares não o quiseram e porque Bolsonaro era um covardão. Então, ele foi muito claro. Não houve essa tentativa de golpe de Estado. Abre aspas. Não teve golpe de Estado só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer. Não aceitaram a ideia do presidente. Mas também porque o presidente é um covardão. Ele não teve coragem de executar o que planejou. Ponto. Ele não teve coragem de executar o que planejou. Não houve tentativa. A tentativa, ela existe quando você entra no plano da execução. Ou seja, no plano executório do crime. Não existiu esse núcleo. Segundo o Lula. E segundo o Lula, ele ficou de dentro de casa, aqui no Palácio, chorando quase um mês e preferiu fugir para os Estados Unidos do que fazer o que tinha prometido. Disse o petista. Pois é. Preferiu fugir para os Estados Unidos do que fazer o que tinha prometido, que era dar o golpe. Ou seja, como é que ele ia dar o golpe estando nos Estados Unidos. Então, assim, para acreditar nessa tese do golpe, essa história da carochinha, não dá, gente. Espera aí. Você pode ser de esquerda, de direita. Se você é de esquerda, você quer a punição do Bolsonaro. Mas, para você ver a punição do cara que é seu opositor político, vale a pena você ver o Estado Democrático de Direito sendo dilacerado? Vale a pena você ver o que é a regra das leis, das normas, serem jogadas ao chão só porque você quer se vingar ou punir um presidente que você não gosta? Não faz parte. Não faz parte da moral de qualquer pessoa séria. Então, assim, essa tese de golpe é uma furada. O Lula mesmo reconhece e, às vezes, a sua idade avançada, vamos dizer assim, lhe dá alguns toques de sincericídio. Essa é a realidade, tá bom? E é isso, pessoal. Espero vocês daqui a pouquinho, ao meio-dia, eu estou de volta. Vocês estão vendo que eu estou gravando em um local um pouco diferente. Estou no hotel hoje, tá? E aí, deu até um pouquinho de eco. Eu mesmo estou percebendo que deu. Mas, assim, o importante é a gente passar a mensagem para vocês. Logo, logo, a gente volta na normalidade aqui. Fechado? Grande abraço, fiquem com Deus e vejo vocês no próximo editorial.